Olha, Campinas e Santa Bárbara do Oeste reduziram o intervalo para quem for tomar a vacina da Pfizer a partir de hoje. Assim, quem iniciar o processo de imunização vai receber a segunda dose quatro semanas antes. Em Campinas, a medida só vale para quem tomar a primeira dose da Pfizer a partir de hoje. Quem já recebeu a vacina em datas anteriores segue o mesmo cronograma de antes. Em Santa Bárbara, quem estiver completando oito semanas da primeira dose já pode procurar os postos de vacinação para completar o ciclo. Até agora, quem recebia a primeira dose da Pfizer teria que aguardar 12 semanas, ou seja, 84 dias para receber a segunda dose e completar a imunização. Mas com a medida, orientada pelo governo do estado, o intervalo passa a ser de oito semanas. A intenção é acelerar o processo de imunização da população. As duas cidades estão em fase de aplicação das doses em adolescentes entre 12 e 17 anos. O prazo para quem tomou a vacina da AstraZeneca continua o mesmo, 12 semanas. Quem recebeu a primeira dose da Coronavac também tem o prazo de intervalo mantido em 28 dias.